Aí hoje, focando aí mais um concurso e está aproximando as questões regionais, as divisões regionais, região política pública e os desequilíbrios regionais. Afinal de contas, que país tão extenso, país tão rico, com uma diversidade étnica, climática, cultural, vocês tudo isso já viram. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões regionais, vamos relembrar assuntos que vocês já trabalharam nas séries anteriores e que vamos reforçar. Vamos começar a falar sobre as regiões brasileiras, as cinco regiões brasileiras, essas regiões oficializadas pelo IBGE e reconhecidas pelo IBGE. Eu coloco um mapa aí do Brasil para vocês, bem colorido, para relembrá-los quais são os estados que pertencem a cada região brasileira. Lembrando que quando falamos em região, nós estamos falando em uma delimitação de um determinado lugar que vai apresentar característica semelhante. Ok, gente? Nós podemos agrupar as áreas da superfície terrestre com uma certa homogeneidade, mas essa homogeneidade não é 100%, vai ser o que vai dominar. Então, os critérios para regionalizar, eles podem ser o natural, também chamado de físico, que é o clima, vegetação, relevo, hidrografia. Ok? Ótimo. Ou os sócios culturais, que são os linguísticos, as religiões, as atividades econômicas. Então, regionalizar é isso. Sabemos que existem três tipos de regionalização. A do IBGE, que eu acabei de apresentar a vocês, que respeita os limites fronteriços dos estados. Viu aí as características naturais? Então, você tem aí um tipo de regionalização. Vamos ver também do professor Pedro Pinchas, também do professor Geiger, como também do professor Milton Santos. Ok? Então, poderíamos analisar esses três tipos de divisões aí, para entender o significado. Então, vamos lá. Quando a gente regionaliza a principal divisão, no caso, pelo IBGE, que é essa que está aí no mapa para vocês, teve o intuito de facilitar o processo de levantamento, gente, dos dados sobre o território nacional. Então, o IBGE foi lá, com o auxílio do governo federal, dividiu o Brasil, de acordo com a sua diversidade, olha lá, ecológica. O desenvolvimento das atividades econômicas, ok? Que estavam enraizadas aí em diversos cantos do país. Então, essas macro-regiões, como é chamada a regionalização realizada pelo IBGE, então é chamada de macro-região, presta atenção, gente, marca uma divisão política-administrativa do Brasil. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês, ou seja, em cinco regiões, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Cada região, ela vai apresentar características comuns na questão aí de natureza, na questão da inserção de atividades econômicas, né? Então, vamos lá. Bem, a região norte, beleza? Aqui, a região norte, ok? Você tem, é a maior do país, ok? Composta pelos estados de Roraima, Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Tocantins. Ok, gente? Então, lembraram aí? Ok? Então, nós temos aí, né? Ela tem a população de aproximada de 15 milhões aí, alguma coisa, tá? Então, ela ia apresentar uma baixa densidade demográfica, ponto, região norte, ok? Partimos, então, para a nordeste. Todo mundo sabe, né? É formada aí por nove estados. O Maranhão, né? Aí você vem com Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, né? Apresenta grande extensão litorânea, olha aqui o litoral, tá, gente? Não pode esquecer desse detalhe, né? Isso vem a potencializar a questão turística, tá? Dessa região. Possui aí, de acordo com o IBGE, 53 milhões, acho que é 81 habitantes, mil habitantes, tá? Ela tem uma densidade demográfica diversa, de acordo com as sub-regiões. Lembrando que o nordeste é, por sua longa extensão, ela é subdividida em sub-regiões, que já, já vou relembrar a vocês a questão da sub-região, beleza, gente? Então, devagar. Aí cheguei, então, falei sobre o nordeste. Vamos para o centro-oeste, beleza? Todo mundo sabe que é composta por três estados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? E nós temos aí também Goiás, tá? E aí você tem, e mais o Distrito Federal, esse pontinho aqui. Bem, é a segunda maior região do país, tá? Em questão de 18% do território nacional que ele ocupa. Você sabe muito bem que apresenta uma densidade demográfica de 8,7 pessoas por quilômetro quadrado, ok? Tem aqui a capital do país, Brasília, beleza? Temos a grande presença de atividade agropecuária. Show de bola! Tá legal! Bem, sudeste, afinal de contas, onde nós moramos, né? Formada por quatro estados. Rio, São Paulo, Espírito Santo e Minas. Beleza, gente? É justamente a região que concentra a maior parte da população brasileira, ok? Apresenta uma densidade demográfica expressiva, tá? E, além de ser a mais populosa, em questão de população absoluta, é a mais povoada, em questão de densidade demográfica, ok? E o sul? E a região sul? A ultimazinha aqui, vamos lá? É formada pelos estados de Santa Catarina, Paraná, Paraná, desculpa, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, vamos lá, beleza? Você tem aí, né, uma região, assim, com uma diversidade cultural de grande influência europeia, né? Principalmente em virtude da característica climática. Lembrando aí que o clima do Brasil, o predomínio é tropical, porém, na região sul é o subtropical, né? É uma faixa de transição, beleza? Isso aí são as cinco regiões brasileiras, uma das características que podemos dar a ela, tá bom? Bem, lembra que eu falei que o Nordeste, ele tem uma sub-região? Aí nós temos a Zona da Mata, que é toda essa faixa aqui verde, que é a faixa aí litorânea, tá legal? A Zona da Mata vem, né, ela passa até pelo Sudeste, tá ok, gente? É o predomínio aí da Mata Atlântica. Nós temos o Agreste, que é a zona de transição entre a Zona da Mata e o Sertão, tá ok? Não podemos esquecer deste detalhe, por favor, tá? Você tem também, né, o Sertão aqui com o predomínio da Caatinga, presença semiárida, né? E o Meio Norte, que é uma faixa de transição entre o Sertão e justamente a Floresta Amazônica, ok? Belezinha? Estão lembrados desse fator aí, gente? Ótimo, tá? Então nós temos aí a região, as sub-regiões nordestinas, ok? Uma outra divisão regional do Brasil conhecida são os complexos geoeconômicos, não podemos esquecer disso, tá? Que nesse caso, né, você tem aí a questão também conhecida como a regionalização do professor Pedro Geyser, ou professor Pinchas também, tá legal? É o nome dele, ok? Você tem aí os complexos econômicos regionais, né? Você tem o fator da divisão regional possibilitar a coleta de dados referente a dinâmicas que ocorrem no país, tá? Então esse critério adotado pelo professor é a história da formação do espaço, tá? Foi justamente focada nesse fator, na questão da atividade econômica do nosso território, onde ele levou em conta a questão dos efeitos do processo de industrialização. Qual foi o objetivo do professor, gente, tá? Nada mais, nada menos, foi de apontar como se deu o processo aí da história da formação do país na questão aí do processo econômico. O que o professor Geyser, né, o professor Pinchas, ele gosta de fazer, presta atenção, ele não respeita os limites fronteriços dos estados, né? Observa que ele pega parte da região nordeste e inclui como região amazônica. Por favor, o que eu mais vejo na prova de vocês é vocês falarem região norte. Não. Para o professor, nessa questão da região geoeconômica, é a Amazônia, ou seja, são os estados que encontramos a presença aí da floresta Amazônia legal. Essa parte vocês já estudaram, tá legal? O nordeste, observem que o estado do Maranhão, tá? Ele está dividido, ora ele está no nordeste e ora ele está na Amazônia, né? Por quê? Possui uma característica econômica semelhante. Lembra da questão da regionalização, o conceito que eu acabei de explicar. É igual o norte de Minas Gerais e o extremo norte aqui do Espírito Santo. Também não faz parte da região centro-sul. Por quê? Porque possui uma característica econômica parecida com a maior porção dos estados da região nordeste, ok? E o centro-sul, né? Você observa aí que são os estados, uma maior porção, e que são os estados com maior desenvolvimento, maior presença de indústrias, de centros de pesquisas, de comércio, o setor terciário, né? Ah, professora, mas a senhora ainda há pouco disse que Mato Grosso e Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Goiás, há uma presença da atividade agropecuária. Claro, mas agropecuária moderna, com tecnologia avançada, o predomínio de latifúndios, ok? O que difere daqui, beleza? Você pode reparar que no sertão, no sertão nordestino, já mostrei a vocês as sub-regiões, nós temos aí a presença de minifúndios, ok? Lembrando também que essa porção aqui, mais ou menos, nós temos o arco do desmatamento, né? Esse nome dado pela professora Becker, onde ela diz que chega, gente, chega de desmatar, chega de avançar para a produção da soja e da agropecuária. É esse processo aqui, beleza, gente? Show de bola? Dúvidas? Tranquilo? Tá ok? Deu para ficar claro, gente? Então, ótimo, tá? Bem, então eu tenho aí essa parte da regionalização, ok? E a terceira e última, os quatro Brasis. Observa que nós temos aqui a região amazônica também, que é do professor Milton Santos, só que ele respeita os limites fronteriços dos estados, tá? Você tem a região nordeste, né? A região centro-oeste e olha que legal, a região o que, gente? Olha que concentrada, composta pelos sete estados, três da região sul e quatro da região sudeste. O professor Milton Santos, né? O que que ele visualiza aí? O que que ele pensa na questão dos quatro Brasis? Ele vê o desenvolvimento desse espaço, do espaço geográfico, por meio aí do meio técnico-científico informacional, tá? Pela disseminação de tecnologias, tá? Pelo padrão informacional, a questão da terceira revolução industrial aí presente, dando um destaque justamente nesses quatro estados aqui, tá? Ele não leva em consideração que essa porção aqui do extremo norte de Minas Gerais e do extremo norte do estado do Espírito Santo, existe um certo atraso, ele não leva em consideração. Ele pega, respeita o limite fronteiriço e diz o seguinte, ó, tudo isso aqui faz parte aí da questão tecnológica, que há um certo desenvolvimento, há um maior polo tecnológico presente no país. Por isso ele chama, né, de região concentrada e maior número de universidades. Ok, gente? Belezinha? Bem, partimos então aí, né, quando eu falo da trajetória da agricultura brasileira, porque, afinal de contas, não tem como, né, falarmos, né, sobre as regionalizações brasileiras sem deixar de falar sobre a questão da agricultura. Lembrando que o Brasil, né, ele ficou longos anos com a atividade agrária como base econômica do país, né? Ele demorou deixar esse setor primário, perdurou por longos anos o setor primário sendo predominante, né? Lembrando aí que fomos um país que utilizamos o sistema escravocrata, né? A exploração de pessoas que vinham do continente africano, assim como os próprios índios que tentavam, que os nossos colonizadores tentaram escravizar, né? Aí nós temos aí, observa que nos dias atuais, né, a questão aí, você tem uma economia bem diversificada, uma economia modernizada, onde os nossos agricultores, eles dão mais preferências, que são os nossos latifundiários, para exportação do que para o sustento interno. Tanto é que hoje, hoje mesmo, gente, 10 de setembro de 2020, nós estamos presenciando aí nos supermercados os alimentos, a cesta básica, com preço abusivo, né? Que é o que mais está se falando na mídia. E por que não fazer uma questão de prova falando sobre isso? Um dos motivos é por quê, né? Hoje, com o advento aí da tecnologia na agricultura, é possível você aumentar sua produção em uma área bem pequena. Basta apenas investir em tecnologia. E, consequentemente, se eu aumento a minha produção, também consigo uma excelente produtividade, automaticamente eu vou voltar para exportação. Então, o dólar está na alta, deixando, então, a quantidade de mercadorias para o sustento interno muito menor. Você pode reparar que no período de 1930 e 1940, né? Houve uma decadência econômica, justamente aí na região nordeste, né? Que foi agravada pela falta de quê? De projetos, né? Que viesse a atender, justamente, a população mais pobre. Então, se dá o que naquele período? Um quê? O que foi que aconteceu? Um número muito grande de processo migracional, êxito rural. Várias pessoas passaram a deixar o campo e migrar para as cidades. Afinal de contas, as grandes metrópoles, que eu já expliquei a vocês, Rio e São Paulo, estavam começando a bombar, o número grande de indústrias chegando. Então, o setor secundário começava a ter o interesse. Já, né? Na década de 90, você já viu o processo inverso. Quanto à migração, né? No caso de retorno. Essa migração de retorno seria o por quê? Porque o campo já chegou à agroindústria. Então, o setor secundário também está chegando ao campo. A tecnologia. Olha a evolução aí, gente, tá? Então, quando eu falo aí sobre a questão evolutiva, né? Você tem, no caso, durante 1930, do governo Vargas, né? Você deu o início do processo da industrialização, não podemos esquecer disso, né? Que foi aí o início de investimentos concentrados justamente na região sudeste, onde foi um fator que atraiu a população, principalmente a nordestina. Esse período do sudeste foi justamente a área de maior atração migratória, né? E não de repulsão. No sul, né? Foi a área de repulsão, no caso, justamente na década de 70 e 80, né? Você lembra disso. Justamente porque, em razão da geada, a questão da mecanização agropecuária na região, então, ocorreu justamente no período aí de 1970 e 90, era a questão da produção da soja, ou seja, uma agricultura mais avançada, mais moderna, né? Você tem também, né? Já nos 1900 e 1920, né? Nós temos aí um retardo, um retrocesso, que foi a questão das migrações para o centro-oeste, né? A partir da década de 40. E também temos aí, atualmente, hoje, no sul, já 2000, aí, ocorre uma migração de retorno, que eu falei para vocês, do sudeste para o nordeste. Lembra que eu disse a migração de retorno? Por quê? As áreas nordestinas, né? Que antes tinham sido esquecidas, que não tinham feito planejamento nenhum. Hoje, né? Aí a gente vê um certo, uma agropecuária, uma modernidade chegando, e uma oferta de trabalho aí para a população. Então, a população está deixando a região sudeste e migrando para o nordeste. Fechado? Então, vamos lá. Aí, vamos fazer algumas questões. Escolhi umas questões aí do Colégio Naval, para podermos trabalhar. E aí, né? Sempre eu brinco na sala de aula com vocês, né? Aí, é tech, é pop, é tudo, né? A agricultura é tech, a agricultura é pop, a agricultura é tudo. A gente está sempre vendo esse tipo de comercial na televisão, não é isso? Então, nos últimos anos, a mídia brasileira tem veiculado propagandas que ressaltam a importância do setor agrário, principalmente o agroindustrial na formação de produto interno bruto. No entanto, o setor tem gerado críticas quanto aos seus impactos no espaço brasileiro. Gente, deixa eu falar. O peso do maquinário, né? Ele também ocasiona sérios problemas no solo, né? Seria a compactação do solo, impedindo que a água penetre e vá abastecer o lençol freático. Ou o uso demasiado de agrotóxicos também contribui para a poluição do próprio solo e também dos lençóis subterrâneos, dos aquíferos. Então, o agronegócio, ele também tem um lado ruim, tá? E também a questão de não focarem para o sustento interno e mais para exportação. São um dos fatores. Então, quanto aos seus impactos no espaço brasileiro, olha, são muitos. Então, vamos lá. Bem, cheguei aí, né? Qual seria? Seria uma ampliação de créditos bancários? Será que essa ampliação de créditos bancários tem realmente, no caso, facilitado, beneficiado os grandes proprietários responsáveis pelo sistema de policultura? Peraí, 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 peraí. Grandes proprietários. Acabei de falar. Os latifundiários, eles estão hoje, hoje, 2020, 10 de setembro, eles estão mais preocupados em exportar do que o sustento interno. Afinal de contas, né? Eles trabalham com a monocultura também. Lembra da questão aí da soja, tá, gente? Então, eu acho que essa 1 aí não é, né? A gente vê isso claramente. Lembrando que o agronegócio, ele não está restrito ao campo, por favor, gente, tá? Ele está integrado às cidades, né? Que vai, né, oferecer tecnologia, os insumos, os conhecimentos, a mão de obra qualificada, tá, gente? Então, o urbano determina o que vai ser produzido justamente no rural. Então, o Brasil, hoje, verifica aí, né? Principalmente na região centro-oeste, nas últimas décadas, né? Um agronegócio expandido aceleradamente, né? E a região está se urbanizando muito rápido, né? Atualmente, a região centro-oeste é a que mais produz grãos e também é a segunda mais urbanizada, tá? Então, essa importância nos mercados internacionais, né? Dos produtos dos agronegócios estão constantemente, né? Levando aí um jogo no mercado financeiro, né? Comandado por empresas, né? Empresas aí que têm as suas instituições sediadas nas principais metrópoles e um forte interesse dos mercados internacionais, que vai levar uma... Que vai gerar, melhor dizendo, né? Uma influência dentro da produção do agronegócio. O melhor exemplo que podemos dar é o que nós estamos assistindo aí nos supermercados nos dias atuais, né? Com o quilo do arroz, do feijão, do óleo de soja, com preço exorbitante. Olha, gente, pior do que isso, não tem como, né? Então, exemplo melhor para podermos falar sobre a importância que se dá mais às exportações do que é o sustento interno, beleza? Então, será que o agronegócio, então, ele não está restrito justamente... Olha aqui a resposta que eu dei a vocês, ó. Ao campo, não é isso? Então, é letra B isso aí, né? A modernização das atividades agrícolas modificou demasiadamente as relações de trabalho no campo. A mecanização das lavouras de exportação se desenvolveu associada à qualificação... Com quem dera, né, gente? Não mesmo, né? Não tem mesmo. Enquanto o agronegócio sofre críticas condudentes em relação ao descompasso entre o econômico e o social no campo ambiental, o setor é referência ao promover a instalação de áreas verdes? Ih, não mesmo, né, gente? É um dos grandes problemas aí do agronegócio que os ambientalistas tanto reclamam, é a questão do desmatamento, beleza, gente? Então, a resposta aí, focando para vocês, a B, é onde eu deixo em negrito para vocês. Belezinha? Vamos lá? Uma outra questão também do Colégio Naval, né? Ela fala justamente aí, sabe-se que o número de pessoas vivendo fora do seu estado de origem é crescente no Brasil. E que o principal objetivo do deslocamento dessas pessoas é a busca de trabalho e, consequentemente, melhores condições de vida. Sendo assim, sobre os principais fluxos migratórios interregionais brasileiros ocorridos, pode-se afirmar que ocorreu o quê, gente? Em que período da história do país ocorreu o maior fluxo de migração interregional, ou seja, de uma região para outra, gente? E aí, qual foi, gente? Façam isso aqui, para o vídeo, leiam com calma. E aí, o que vocês acham que foi, gente? E aí, será que foi agora? Deu-se do sul para o sudeste, especialmente para as atividades ligadas ao cultivo da cana? Sul? Cana? Acho que não. Viajou, né? Propiciou ao centro-oeste forte participação dos grupos provenientes do norte, os quais se dedicaram à atividade ligada à pecuária intensiva e ao cultivo da soja, cuja produção estaria voltada para o... Ih, consumo interno, soja? Acabei de falar agora a vocês. Será que isso condiz? Não, né? 1970, 1990, verificou-se um crescimento populacional expressivo no sul, especialmente por parte daquela população proveniente do nordeste, a qual passou a se fixar em pequenas propriedades produzidas... Ih, não! 1950, 1970, ocorreram grandes deslocamentos de trabalhadores das regiões metropolitanas de São Paulo para a Amazônia. Será que não foi o contrário? Não, gente. Claro que foi o contrário, né? E aí você tem 1930 e 1940, deram-se do nordeste para o sudeste, a questão do êxito rural, né? Em função aí da decadência econômica daquela região, que foi agravada aí pela falta de projetos, né, gente? Principalmente nas áreas mais pobres. Então, a resposta correta é a letra A, beleza, gente? Então, hoje é só isso, tá, gente? Porque é um assunto aí que eu sei que faz muita confusão na cabeça de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar recado para mim aí, que eu estou pronta para tirar dúvidas de vocês, tá? Forte beijo, um forte abraço. Beijão, tá?